Olá, Alcatéia! Aqui que vos fala o Lobo. Aqui é a Pâmis. E este é o Casal na Mente, e a gente achou um joguinho, ó, muah, 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 pro nosso quadro paga nada, né? Qual o nome do jogo, Pâmis? Doubtless. Ele é um RPG que parece que é filho do... Fortnite. Fortnite com Monster Hunter, que é meu jogo favorito. Só isso eu já não preciso dizer nada, o jogo é grátis, o link pra baixar tá na descrição, vamos ver como é que é essa beleza. Em quanto tempo? Pois é, a gente tá meio relapso, a gente sabe disso, mas... Sim. Vamos lá, sem muita enrolação. O nome desse jogo é... Doubtless, não é isso? É isso mesmo. Que seria a tradução destemido, e o Jonathans FC que recomendou esse jogo, obrigado, Jonathans, pelo seu carinho. E ele tem um gráfico, uma aparência de Fortnite, e uma jogabilidade do meu jogo favorito, qual é o jogo favorito? Qual será? Monster Hunter? Monster Hunter, quem me conhece sabe que Monster Hunter é o jogo favorito, então Doubtless, eu e a Pâmis já estamos jogando por algumas horas, é uma delícia. Explicação rápida aí do que é o jogo, Pâmis. É um jogo, né? Boa. Sim, além da explicação completa da Pâmis... Você fica, né, matando bichinhos. Isso, é isso que você tem que fazer, você é designado em uma determinada ilha pra matar uma criatura, ou várias, pegar itens e etc. E com o couro e peças dessa criatura, você vai montando novas armas e equipamentos. Por exemplo... Armadura. Isso, deixa eu voar pra cá. Eu tô andando... Tô seguindo a galera, né? É, dá uma sensação muito legal. Esses jazers, esses fontesinha que faz a gente pular. Ô Jesus. O que ele fez ali, que ele desceu de novo? O cara se matou, hein? Ó, um segredo que você pode fazer é apertar a letra C pra... C não. Cancela. C é V, né? Isso, é... Segura V. É V. Segura V pra mostrar pra onde a criatura tá, ó. Tá pra lá. Tá vendo que eu sou pro, meus ventinhos pra lá? Então bora. Eu não senti a diferença. Opa, o cara achou, não. Não. O cara tá me tomando. Achei, achei. Aí, tá aqui. Aí, 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 aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eita, boa. Não tô aí ainda, louco. E essa, esse é o chefão, assim. O jogo é basicamente só chefões. Não tem as criaturas pequenas. Deixa eu esperar se você chegar. Tá vendo que eu joguei o flarezinho? Daí no mapa da PAMIS aparece essa bandeira pra ela saber pra onde tem que ir. Ah, tô vendo. Vou jogar de novo aqui pra galera. Ó, chegaram todo mundo. Meu Deus. Ó, você puxa, puxa. Ele puxa. Nossa, cara. Ai, não sei, não. Não, não tomei, não. E você pode escolher suas armas nesse jogo, etc. Eu escolhi a marreta que faz isso aqui, ó. É estar em Open Beta, né? Não tem arma de distância, não tem muitas coisas. Isso, infelizmente não tem nenhuma arma de distância. Eu queria muito ser um arqueiro ou sei lá, qualquer coisa assim. Mas o lobo, dá uns tirinhos aí, não dá, lobo? É, eu dou uns tirinhos, mas é curta distância. Eu faço isso aqui com a minha arma, ó. Toma, Pedrão. Vai, Pedrão. Caiu, caiu, caiu. Ui. Ele caiu de bloco. Ai, o que é isso? Ele virou outra coisa, parece. Ai, ele solta... É, ele solta as placas de... Plaquinha de pedra. De madeira, é. Aí, tomei. Você pode jogar tanto no controle quanto no teclado e mouse e joga até quatro pessoas online, cem por cento. Está eu e a Pamzy, mais dois desconhecidos aleatórios que entrou pelo jogo mesmo. Sim. O cubo ali, ó. Isso, e se vocês gostarem, pode ser vocês jogando aqui com a gente, quem sabe falar. É, por que não? Ô, Pedrão. Porque o jogo é grátis, é muito divertido, é muito bonitinho, olha. Vale, vale jogar. Isso, infelizmente eu estou jogando aqui no jogo no low. Opa. Ih, tá que bola essa? Explodiu. Não é bom, não. A Boris foi investigar, tomou explosão na cara. Foi eu que também, o cara também tomou. Opa, deixa eu carregar a minha arma aqui. Recarreguei. 700. Ai, pula. Ai, tomei. Força, força, rola. Ele levantou tudo com medo. O que que foi? Não, não é rola. É rola. Ai, que isso. Ai, achei que você soltava o rabo dele. É, e se você bater em lugares específicos, às vezes o rabo, às vezes a cabeça, às vezes o chifre. Às vezes ele solta. Ele pode dropar uma parte pra você usar nos teus equipamentos, ó. Ó, viu? Agora a gente arrancou o braço dele, explodiu, mas não caiu o item. Não caiu. É porque ele se desmonta todo, né? É, ele vai se quebrando, isso é muito legal. Olha, ele se joga pro ladinho. Tipo, a gente não tem como saber qual é o life do chefão, mas a gente vai... Aí tem que fugir pra beber a poção. Aqui a fonte ainda tem carga. Agride, agride, agride ele. Essas fontes recuperam sua vida aqui, se você precisa. Ai, é bola. Eu não vi a bola dele. Ai, não, não é a bola dele. Ai, caiu, caiu, um pedacinho. Caiu ali, ó, uma bolatinha verde, vocês viram ali, ó? Caiu um pedacinho dele, gente. É, eu vou ali pegar, deixa eu terminar o meu combo aqui. Ui, ui, ui. Caiu, caiu. Caiu, ai, não caiu pra fora. Nossa, agora tá sendo castigado. Caiu mais um pedaço, dois pedaços verdes pra mim aqui. Ai, louco, não caiu pra fora do mapa, achei que tinha caído. Aqui é só um impulsozinho. Que isso, ele tá congelado? Ai, já era pra mim. Ui, tomei, tomei. Tomei, tomei. Só vai, só vai. Uou, acertei ele. Ai, eu tava girando infinito. Nossa, eu derrubei ele ali. Que medo é essa? É que eu soltei a magia e ele parou. Eu não sei se fui eu, mas parece muito. Ih, pistolou. Foge, 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 foge. Ele explodiu a pistola. Ficou vermelho e pistolou. Agora ele fica mais forte. Isso. E esse 22%, quem souber o que acontece ali nesse 22%? É, no canto direito superior ali, 23% agora. Não sei o que é isso. A gente não entende muito. Deixa eu tentar acertar ele assim. Se ele dá um giro aí... E as armas do jogo, por enquanto, tem. É espadão. É... A marreta. Duas espadas, espadas rápidas. Não sou só picaretinha. Machado e lança, só. Mas o machadão parece ter me santo. Ó, por exemplo, o xiribinho ali, ó. Ele tá com duas espadas. Olha ele aí, batendo com duas espadas. É mais rápido, né? A Pamis tá com espadão, não tá, Pamis? Tô. Tá com espadão, ó. Ai! E eu tô com a marreta. Tô com a poção. Desgraçado. Ó, quebrei a cara dele. Quebrou a cara dele. Mas ele tá meio quebrado, ele. Tira. Você comba só clicando e... Com o botão direito e esquerdo. Tem uns combos. Aperta a tab e você vê os combos. É, ó meus combos aqui, ó. Ih, o lobo caiu, hein? Eu morri. Alguém... Os dois tão me ressuscitando? Como é? Quem vai? Só eu? Não, foi o cara. Eu nem prestei atenção na minha vida. Nem viu? Nem... Nem sabia que tinha morrido. Ih, fugiu. Fugiu, bichão. Agora vamos descobrir pra onde ele vai. Se a gente apertar V e ficar segurando, a gente joga. Ah, ele tá pra lá. Tá vendo que é a nossa... Ah, agora eu percebi o ventinho. E aí é assim que a gente vê, ó. Vê, né? Ó lá, ele tá lá, tá lá. Opa. Não foi muito longe, não. Nunca vai muito longe, assim. Tem criatura voadora, daí tu pode ficar olhando pro céu e ver onde ele pousa. Ah, daí é mais fácil. Joguei um flare, caso alguém esteja perdido. Porque sim, né? Tá todo mundo aqui? Tá. Não, tem um cara perdido. Tem? Me dê vida. Ô, o cara tá sugando a vida toda aí. Meu irmão. Essas fontezinhas de vida, elas são limitadas. Elas acabam depois de um tempo. Essas fontes de vida são essas aqui, ó. Caso vocês não entenderam. Sim, no chão ali, azul. Ai! Girou. Ai, não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Sai, Pedrão. Realmente, Pammis, eu o impeço. Eu cancelo o movimento dele. Se eu atirar nele, foi a segunda vez que aconteceu. Eu atirei no meio do furacãozinho. Pistolou? Não, ele só o levantou. Ai, ele caiu ou o que aconteceu aqui? Eu não entendi nada. O lagartão sem couro. Só sei que eu tô dormindo. Sai, Rabinho. Nossa, ele bate no pé no chão e levanta umas estacas de madeira. Ó, 660 de dano. Tá uma beleza isso. Tá uma beleza, né? Opa, parece que eu vou morrer, hein? E o divertido desse jogo é poder chamar os seus amigos pra fazer uma hunt, sabe? E às vezes o teu amigo lá que tá jogando... Já jogando há algum tempo, tá todo evoluído. E você quer matar um chefão mais difícil, você pode pedir ajuda dele. Ai, foge, 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 lobo, foge, lobo. Bebe poção aí. Puxou metade da vida regenerada. A poção número 1, caso vocês não perceberem. É, tem outras poções ali que a gente cria. Isso, é. Por exemplo, o 2. Dá mais dano. Vou beber essa poção. Eu tomei. Deitei, deitei aqui, ó. Só pra relaxar um pouquinho. Tão salvando a Pamis. É, o Ginob ali tá salvando a Pamis? Não. Não, ninguém tá... Tá bom, obrigada. Não tô só relaxando aqui só um pouquinho. Tava meio cansada. Ai, ele tá me olhando. Ai, não vai dar. Ele tá me olhando. Ah, deu. Vai dar bom, vai dar bom. Fugir. Agora ele ia me salvar, né? Ah, não. Vamos agredir, não. Tá ficando pistolão. É, ficou pistolão. Mas eu tô com um bônus de ataque. Então eu quero agredir agora. Tá agredi... Oitocentos e cinquenta por causa da poção. Puxa. Novecentos de dano. Olha que delícia. Olha. Que coisa, hein. Ih, dá pó. Dá pó um pedacinho. É, até ganhei um... Um bônus ali por algum motivo. Peguei a partezinha dele. Lembra que parte de bicho serve pra você fazer novas armas. Então sempre é útil você pegar. Alguém caiu. O Tibinho. Deixa eu salvar o Tibinho aqui. Tibinho. Não morrerás. Salvei. Seiscentos e sessenta de dano. Porra. Ele tá protegido ali, ó. Com esse casco. Ele tá com medo demais da gente. Ele vai girar? Ele vai soltar aquela roda? Vai dar ruim. Ai, não. Só despistolou. Caiu, caiu. Agri. Uh, tá quebrando tudo. Tá se deslizando. Ai, a bola. A bola que explode, Lobo. Porque eu tô amarelo no chão. Tá amarelo no chão. Não, o Shibin que ele usou o chão. Ele tem essa habilidade aí. É, pois é. Nunca vi essa habilidade, não. Eu sempre acho que o chefão que ia atacar alguma coisa aí no chão. Não, a bola, eu não sei. Ai, morri. Ah, acho que eu vou morrer, hein. Deixa parar de girar, eu vou usar um especial. Não, eu tô me salvando aqui. A PAMIS, no caso. Eu. Mas tua minha vida tá uma bosta, mas eu salvo os outros. Uh, passei por cima dele. Vem. Cai, deitei, morri. Tu não tem teu especial ali. Eu posso usar. Não, mas tem gente aqui, o chefão nem tá mais aqui. Tá bom, Shibin, Shibin. A fonte já secou, a fonte de vida aqui? Já, já foi. Só quando tem a treta lá que vai ter outra. Pra onde que tá? Todo mundo tá indo pra lá, deve ser pra lá. Os caras sabem, né? Muitos anos jogando. É, só preciso selecionar um pouquinho, segurar um pouquinho a letra C, não V. Que fala. Ela tá pra trás, gente. Pra lá, ó. Os caras não sabem, não. Tem que pular ali, ó. Eu vou lá sozinho. Vai, então. Tirei o Bintai já. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eita, poxa. Joguei, Flare. Olha, o cara dá um giro, uma pirueta ali com a espada dele. Pois é. Eu acho que... Era essa aí. Eu acho que dependendo da espada que você... Que você libera, tem habilidade... Aí, tomei. Quase que morri. Quase morre. Tem alguma fonte aqui? Tem. Ui, ui, morri. Vou usar. Usa, usa. Eu tô me bebendo na fonte. Quando você morre, você pode uma vez se ressuscitar sozinho, né? Sim. Aqui, apertando o número 1, quando eu morro. Caiu. Uh, agora caiu. Ui, cima dele. Ó, desgraça. Minha vida tá por um fio. Tomei. Vai na fonte, vai na fonte. Se é que ainda tem, porque eu acho que eu sei que é a fonte. Morra. 600 de dano. É tão beleza dar esse... Esse bustzinho que eu tenho. A marreta tem essa habilidade de você poder pular em cima da criatura. Quando você aperta shift pra frente e clica o botão direito, ó. Ó. Ah, droga. Acabou minha munição. Não pude morrer. Ó, vou mostrar agora. Deixa eu recarregar. Agora. Recarreguei. Nem morreu. Morreu. Nem deu. Nem precisou, não. Mas vou mostrar do mesmo jeito, ó. Corro, clico. E posso clicar duas vezes pra dar mais um pulo. Corro, clico uma vez e bato. Agredi o corpo morto já. Ganhei D. Olha que graça. Ganhei D também. Mas no time eu ganhei A, porque eu ajudei um monte de gente, daí, na ajuda do time. Ó, ganhei dois ouro, um bronze e uma prata. Tá ótimo. É, tá meio bosta, né? A Bambis ganhou uma prata, um ouro e um bronze. É só pra balancear ali, né? Um de casa. É, tá ok. Ficou balanceado. Ficou balanceado. Tá bom, ganhamos algumas coisinhas aí. E esse é Dauntless, o jogo que é o filho de Fortnit com o Monster Hunter, gratuito. Link pra baixar tá na descrição. Sim. E não vejo por que você não joga, gente, é de graça. É grátis, né? Quatro amigos poderem jogar isso, vai ser divertido. Show. Gostou do jogo também, Pams? Sim, empolgante. Então é isso, porque o link tá na descrição. Então baixem e joguem. Só baixar e se divertir. E se vocês quiserem nos adicionar, é Lobo na Mente e Pams na Mente? Sempre, sempre. Sempre. A menos que a gente comece a ser roubado dos nossos ídolos. Sim, a gente é muito famoso, né? A gente não consiga botar o nome, né? O nosso nome. Complicado, complicado. Complicado. As pessoas começam a roubar, né? Difícil, difícil. É. É, igual hoje em dia é, sei lá, por exemplo, Leão. Duvido que alguém consiga pegar o Leão. Difícil, né? Só Leão não tem como. Coisa de nerd. Aposto que sempre tá registrado coisa de nerd. Então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. E até mais.